Cada mínimo detalhe pode existir uma maneira de dibrar essa falta de espaço. É preciso apenas descobrir qual é esse detalhe. Com um bom planejamento estratégico, uma pitadinha de boas ideias, é possível você criar um ambiente aconchegante, mesmo que o número de metros quadrados disponível seja um pouquinho apertado. Eu recebo as designs do interior aqui, Ana Gabriela Moura e Juliana Marcel, para nos passar algumas dicas. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem? Obrigada. E sabe que essa porta de hoje tem tudo a ver com os novos espaços, né? As casas e os apartamentos cada vez mais reduzidos. Mas é bom isso, sabia? Para nós é bom. As pessoas cada vez mais procuram o nosso trabalho para... Por ser o ambiente pequeno. Por ser o ambiente menor. E a gente vai falar o quê? De uma maneira geral? De ambientes pequenos? Vocês querem focar em sala, quarto? Não, acho que o ideal é focar geral. Assim, as dicas que podem ser aplicadas na sala, vão ser aplicadas no quarto? As regras são mais ou menos as mesmas. O ambiente é pequeno, tem algumas regras a seguir. O que vocês acham muito importante para começar? Bom, para começar, tem que ler a revista. Para ter as dicas, é verdade. As primeiras dicas de dimensão. Ana, não me faça isso, porque está dando até briga já com a minha revista. E eu não posso mais mandar fazer. Sabe por quê? Porque a gente já está com a terceira edição quase pronta. Vocês sabem disso, né? Então, assim, aqui na TV Vila Velha ainda tem algumas unidades da revista Fabiana Purela. Se você ainda não pegou a sua, corre! Porque acho que a gente tem uns 10, 15 exemplários só. Graças a Deus, todo mundo... Mas está muito bem falada mesmo. É, né? Está todo mundo muito feliz com as informações aqui. Então, vamos lá, Ana. Desculpa eu te interromper. Aqui você já fala disso, né? Isso. Aqui a gente fala da distribuição dos móveis, também para ajudar o pessoal a comprar os móveis no tamanho certo. É muito complicado, às vezes o pessoal acha que vai caber e não cabe. E depois não sabe o que faz, porque também não vai se desfazer de uma coisa que acabou de comprar. Então, daí também não dá para fazer milagre, né? Então, o ideal é seguir essas regras de circulação, que a gente coloca como mínimo, mínimo, do mínimo, 60 centímetros, tá? Se for abaixo da altura do joelho, 40 centímetros. Seguir mais ou menos isso. A distância que você fala, né? Exatamente, essas distâncias de circulação. A partir disso, a gente já começa com outros recursos para dar a sensação de que o ambiente é mais amplo. Então, a gente tem pisos um pouco mais claros, paredes um pouco mais claras. A gente tem o recurso do espelho, que dá amplitude, traz iluminação. O espelho, na verdade, ele só tem ponto positivo. Eu ia perguntar se ainda usa um espelho. É, só que tem que cuidar muito com o uso do espelho. Que nem tem várias pessoas que reclamam, que se a gente coloca na frente de TV, por exemplo, que atrapalha. Você está olhando a TV e você está se enxergando, por exemplo. Tira o foco, né? Exatamente. Tem gente que liga, tem gente que não liga. A gente tem evitado nos nossos projetos colocar nessa localização. Mas em quartos é ideal, né? Em quartos, sim. Nas laterais, atrás da cama, nas portas do armário. É, o quarto é muito importante, que nem o pessoal, ah, quer comprar uma cama, às vezes, de 1,98 por 2, 1,86. E é uma cama muito grande para ambientes pequenos. O ideal é o tamanho padrão mesmo, que é de 1,56, né, Gabine? Para esses ambientes menores. É, 1,58. Que é o ideal. Mas, às vezes, a pessoa não acostuma e tem que ser uma cama grande. É, mas às vezes... Só que tem o caminho embutido, né? Que nem a gente fala. Não consegue criar do mudo, não consegue circulação lateral na cama. Fica sem resposta. Mas tem soluções também. A gente está fazendo um projeto que estava bem limitado, que ela tinha cama enorme. E, assim, não deu para colocar criado. Mas a gente colocou um painel atrás, com um nicho mais profundo, e que vai servir como criado mudo. Entendi. Que é uma dica legal, que a gente costuma usar. Mas ainda tem que ter uma circulação para você sair da cama. Sim, não dá para só mergulhar na cama. É, porque tem quartos que ficam tão apertados que a pessoa abre a porta e já dá de cara com a cama. Ela não tem espaço nem para se movimentar. Exatamente. E, nesse caso, tinha espaço na frente da cama. Porque se não tivesse muito espaço de circulação na frente, já não daria. Era só o painel e pronto. Tipo, um painel fininho e só. Tá. Você falou de cores. Cores também podem proporcionar essa sensação do ambiente maior, não pode? Exatamente. Então, tentar não ir para as cores tão escuras, né? Que elas tendem a fechar um pouco o espaço. Pode ser usado cores coloridas, né? Desde que também com moderação, porque você vai estar... Por exemplo, você está na sala de TV, você já vai estar ali do lado na sala de jantar. Então, você vai estar olhando o tempo todo para aquilo. Então, tem que cuidar com as cores que você vai utilizar. Teto branco. Sempre teto branco. É que isso diminui muito o ambiente. A gente vê pelas casas antigas, o pessoal tem a mania de colocar a cor da parede e colocar no teto. Isso diminui muito o ambiente. E deixa ele meio... Fechadão, assim, né? Fechado. Fechado e a luminosidade diminui muito, né? Porque o lustre, ele refletir no teto e jogar para baixo, ele refletir no branco e jogar para baixo, ele vai otimizar a função do... E isso ajuda a ampliar também o ambiente. Móveis escuros também diminuem o ambiente? Ah, sim. Que nem tem um caso de um sobrado bem pequenininho que a gente está fazendo, que ficou bem charmoso e a gente acabou... E é masculino. É para um homem. A gente acabou usando cores escuras, que para homem parece que pede. Só que o que a gente trabalhou? Espelho e horizontalidade. Para deixar o ambiente mais masculino. E o piso é claro, que isso vai ajudar bastante. E o teto também, sendo branco... Vai ser claro. Tudo tem recursos, digamos assim, né? Entendi. Você consegue com algumas dicas dar essa sensação, né? Essa ideia da horizontalidade, ela é bem importante, porque ela alonga os ambientes. Então, você tem painéis na horizontal, às vezes painéis que fazem continuidade entre paredes, às vezes entre duas, três paredes. É bem interessante essa ideia da horizontalidade, ela ajuda bastante a dar uma sensação de amplitude no ambiente. Eu estava acompanhando alguns trabalhos de vocês, através do Facebook de vocês. Meu Deus, como tem coisa linda que dá para otimizar espaço, né? Tem, tem. Você tem, né? Eu curto lá e compartilho, porque eu acho muito legal. Aquele quarto infantil que era bem pequenininho, né? Gente, ficou lindo. Ficou uma graça. Ficou lindo, né? Tem que ser tudo encaixadinho. Porque aí você aproveita todo o espaço que tem, né? Outro detalhe que eu prestei atenção em alguns projetos que vocês fizeram, que mostra lá, é a famosa porta de correr, né? Que como a gente não tem esse espaço para a porta dos guarda-roupas abrirem e fecharem, tudo portinha de correr. Exatamente. É um bom recurso. É um bom recurso para a porta de quarto e muitas vezes para a porta dos armários. A gente tem uma profundidade maior na porta de correr, mas às vezes é necessário que seja colocada a porta de correr. Verdade. Olha, nós queremos aqui que independente do tamanho do seu ambiente, você possa otimizar o seu espaço. Por isso, você pode ligar para essas meninas aqui, pede um orçamento, senta com elas, troca uma ideia e eu tenho certeza que você vai deixar o seu ambiente, se pequeno, muito mais aconchegante e com essa carinha de maior. Se for um espaço amplo, então, minha filha, você pode aproveitar um milhão de ideias. As meninas atendem aqui no Philadelphia Office. O telefone é 3025-7880. Dicas para você decorar qualquer ambiente, tá bom? Ou você pode ligar também 9916-9866. 9916-9866. Tá bom? O telefone é das meninas aqui. Conversei com a Gabi e com a Ju. Chamei você de Ana hoje, que engraçado, né? É, sempre se fala Gabi e Ju, né? Meninas, obrigada, parabéns. Obrigada. Realmente, a gente está recebendo muitos elogios pela revista, pelas dicas, pela praticidade e pelo trabalho de vocês, viu? E a próxima revista vem! Tá aí, quase tenta, né? A gente está aflita já esperando. Metade de novembro ela já deve estar aí na cidade para começar a distribuição, tá bom? Obrigada, viu? Boa semana para vocês. É, aproveita os espaços que você tem. Não seja boba, valoriza cada cantinho. E aí, se você puder contar com essa equipe, com essas designs aqui, para te passar dicas preciosas, você vai ver que você gasta menos e fica muito mais bonito, tá bom? Hora de dar tchau? Hora de dar tchau. Quero agradecer o Roger nas câmeras, Camila Guiá na produção, Beto na exibição e Rafael na edição das externas. Principalmente a sua audiência. Obrigada por permitir que eu entre aí na sua casa, todos os dias. E amanhã você tem um encontro marcado, não com a Fátima, comigo, aqui na TV Vila Velha, às 10h ou às 22h. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau!